Brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau Vai igual, vai igual Não, tá igual o Kiko Brau, só que é brau, brau, brau Não põe da fora o celular, não? Não põe, não Aqui ele já tá mexendo com o celular Tá deixando ligado o bagulho aí, transmissão ao vivo Pra me ver Já vou olhar A nua ele vai olhar O que mostra é pelado Conexão muito ruim Pra que que você vai deixar ligado? Não vou deixar ligado, não vem pegar o outro aqui Então vai, mas desliga o que não vai Não, não sei o que é que eu vou É me fechir Não vai pegar o outro 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 Não vai pegar o outro